Teve um cara que foi lá e deu um golpe de 700 milhões na mãe! Conta pra gente, Pinho. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Foi um golpe praticado pela própria filha dessa vítima, que tá presa, inclusive. A Polícia Civil hoje, por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, é uma unidade especializada em combater crimes praticados contra idosos, tá desarticulando uma quadrilha, são quatro presos até agora, entre eles a filha de uma idosa de 82 anos, que é acusada de ser a grande mentora desse golpe multimilionário. São 720 milhões de reais, pelo menos desviados dessa vítima, a grande maioria em obras de arte de artistas renomados. Essa idosa, ela é viúva de um colecionador, então ela tinha vários quadros famosíssimos, por exemplo, obras de arte de Tarsila do Amaral, de Cavalcante, e grande parte desses quadros estava sendo desviada e vendida para galerias. Por exemplo, o equivalente a 300 milhões de reais em obras de arte foi apreendido em uma galeria em São Paulo pela Polícia Civil ao longo dessa investigação. E hoje, os policiais estão dando o golpe final nessa quadrilha, prendendo os integrantes dela, pelo menos parte deles já presa até agora, e tentando reaver todo esse prejuízo dessa idosa. Mas não são só obras de arte, várias joias também e transferências bancárias foram feitas para poder subtrair, para poder tirar o dinheiro dessa vítima. O mais grave nisso tudo, além, óbvio, desse golpe, é que a própria filha também mantinha essa pessoa em cárcere privado. Não sabemos ainda por quanto tempo, Sheila Megali, mas o que a polícia diz é que era uma maneira dela impedir que essa idosa tivesse contato com o mundo exterior, digamos assim. Ela ficava trancafiada dentro de um apartamento em Ipanema, na Zona Sul, numa rua nobre, inclusive, para não ter contato com outras pessoas e correr o risco de denunciar, por exemplo, a filha e a quadrilha. Gente, é grave o negócio. A gente está aqui falando do golpe de 700 milhões, mas, olha, é uma senhora de 82 anos de idade, mantida em cárcere privado, pelo que o Pinho está falando. Imagina, que coisa cruel, né? Que coisa bárbara. Que que é isso, né? Minha nossa.